O que é a Bienal Mineira do Livro? O que é a Bienal Mineira do Livro? Associação Mineira de Letras, oferecimento RHJ Livros. Ana Elisa Ribeiro é autora de livros de poesias, crônicas, contos e infanto-juvenis. É professora de língua materna na Rede Federal de Ensino. Graduada em Letras, é mestra e doutora em Linguística. Seus livros mais recentes são Doida para Escrever, crônicas, lançado pela editora Moinhos em 2021. Dicionário de Imprecisões, poesia, impressões de Minas 2019, finalista do Prêmio Jabuti 2020. E Romieta e Juliel, tecnotragédia amorosa, juvenil, lançado pela RHJ em 2021. É colunista fixa de vários sites e revistas, entre eles o jornal Rascunho e a revista Pessoa. Participou de antologias e eventos literários no Brasil e no exterior. Em 2022, lança Menos Ainda, reunião de poemas pela Impressões de Minas. A curadoria do evento é de Rogério Tavares, advogado e jornalista, mestre em Direito e doutor em Letras. Foi presidente do BDMG Cultural e atualmente preside a Academia Mineira de Letras. Também pertence ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao Instituto dos Advogados Brasileiros e ao PEN Clube do Brasil. É cronista semanal do Diário do Comércio desde 2016. Entre seus livros estão A Noite dos Mascarados, Contribuições para a História do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Contribuições para a História do Instituto dos Advogados Brasileiros e Contribuições para a História do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Bem-vindos, então, à sessão Café Literário. Rogério. Muito obrigado, Renato. Boa noite a todos e a todas que aqui se encontram. O Café Literário é fruto de uma parceria entre a Bienal Mineira do Livro e a Academia Mineira de Letras. E hoje, com muita alegria, estou aqui para entrevistar uma amiga e uma grande escritora, que é a Annelisa Ribeiro. Ana, muito obrigado por ter aceitado tão generosamente o nosso convite. Eu que agradeço, Rogério. Agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre literatura. Olha, e a trajetória da Ana é tão rica, ela faz tanta coisa e se insere em tantos territórios diferentes do campo da literatura, que é sempre um prazer conversar com ela. Como o próprio nome diz, o próprio nome da sessão diz, a escrita múltipla de Ana Elisa Ribeiro. Ana, antes de tudo, eu gostaria que você contasse para o espectador que ainda não te conhece um pouquinho dos seus começos. Muito dele já está revelado num livro muito bonito que você escreveu para a coleção BH Cidade de Cada Um, chamado Renascença, que é o bairro de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em que você nasceu. Mas como é que era a Ana Elisa na infância e na adolescência? De onde que a Ana Elisa vem? Eu sou de uma família que está ali, aliás, se a gente fizer as contas, é perto dos 100 anos que essa família está ali, na região do Renascença, Cachoeirinha, que é uma região originada por duas fábricas de tecidos. Então, ali nos anos 20 do século passado, o meu bisavô veio trabalhar numa fábrica de tecidos, e depois os meus avôs trabalharam, enfim, até a minha mãe chegou a trabalhar numa das fábricas. Essas fábricas estão mais desativadas, uma delas completamente, a outra tem uma partezinha ainda funcionando. E o bairro é bastante desenhado por essa figura central ali do corpo daquela fábrica. Isso para a gente... Então, tinha uma chaminé, tinha uma sirene, essa coisa da troca de turnos dos operários, a gente escutava a sirene da fábrica, aquela coisa do avô que saía de casa para pegar o turno dele. Então, uma coisa comum na minha infância. É uma família que se origina daí, então, dos dois lados. Tem uma peculiaridade que os meus pais eram vizinhos. O meu pai e a minha mãe eram vizinhos de muro. Imagina. Então, eles namoraram muito jovens e a família se conhece toda. Os meus tios, todos, dos dois lados, eram amigos de infância. Então, o negócio... É uma bolha mesmo, não é? E a gente, meu pai e minha mãe se casaram, foram morar umas quadras para cima. Então, a gente está ali há muito tempo. E eu, quando saí de casa, fui morar também ali na região. Todo mundo mora nas ruas próximas. Então, assim, neta de operários da fábrica, as minhas avós, duas mulheres do seu tempo, uma delas um pouco... A minha avó materna tem uma coisa um pouco diferente. Ela tinha formação técnica no ensino médio. É uma coisa meio incomum. E lia muito. A outra não tinha escolarização. Ela deve ter parado ali no ensino... Seria, na época, grupo, no ensino fundamental. Mas também era leitora. Leitora de textos religiosos etc. Ela era muito esperta para a escolarização que ela tinha. E essas mulheres têm uma relação forte com a minha formação leitora. Geralmente, essas heranças são femininas. Então, essa minha avó materna me emprestou muito livro. Era onde tinha livro, aliás, na família. Na minha casa, propriamente, não tinha muito. E tinha poucos meio trancados, atrás de chaves e não sei porquê. Mas eu ia lá na casa da minha avó e pegava umas coisas. Ela tinha umas estantes que, naquela época, eu achava enormes. Hoje, a gente fica adulto e o tamanho das coisas não é o que a gente tem no imaginário de criança. E me emprestava livremente. Eu pegava, devolvia. De vez em quando, ela mediava um pouco. Ela falava que esse aqui é muito bom, que esse aqui é o melhor livro para mim. E uma tia que, infelizmente, já falecida, morreu precocemente, também me emprestou muito livro. Então, são três figuras. Essa tia, uma avó e a biblioteca da escola. Eu estudei em escola pública a vida toda, estadual, municipal e federal. E, na escola municipal, eu pegava muito livro. Eu descia para o... Era uma biblioteca meio porão, sim. Mas eu descia todo dia, quase. Eu ia lá, pegava alguma coisa rápido para depois ir fazer bagunça no recreio. Mas eu levava muita coisa para casa e tal, naquele esquema do empréstimo escolar ali. A biblioteca, infelizmente, não era um lugar muito disputado. Chegava lá, estava meio vazia, era razoavelmente fácil. E isso, eu não sei exatamente quando me deu esse clique do... Gosto muito disso. Mas eu acho que sempre me deu esse clique. Desde muito criança. Me interessava ouvir história. Me interessavam as palavras. De ficar prestando atenção em palavras. De achar uma palavra bonita. De achar uma palavra feia. De achar uma palavra... O que será isso? Porque eu quero usar. Tem um negócio assim. Eu quero usar. Essa aí. Até hoje tem isso. Eu vou usar num poema. Vou usar num... Então, acho que tem a ver com essas coisas. De alguma coisa na família. Muito na escola. E uma coisa que eu nunca abandonei. Eu lembro de passar a adolescência lendo. E lendo mais. E procurando livros importantes. Eu ficava atenta. O que é consagrado? O que é bom? Uma literatura, muito literatura mesmo. No sentido de ler o Machado de Assis. De ler o Guimarães Rosa. Eu estava interessada. A Clarice Lispector. Eu estava interessada nesse negócio. Que era uma literatura consagrada, legitimada. E, num dado momento, que também está ali na adolescência, eu sempre imitava. Então, eu lia uma coisa e, escondido, secretamente, eu tinha meus caderninhos, minhas agendas. E aí eu tentava escrever um poema, alguma coisa, meio por imitação. Depois eu fui achando o que era isso. Comecei a achar. Eu queria publicar. Comecei a achar muito espetacular essa coisa de livro. Isso era década de 1980. Então, a gente não tinha as tecnologias que tem hoje. Era muito mais distante pensar nisso. Então, pensando que, naquele momento, uma editora era uma coisa muito distante. As tecnologias de impressão eram uma coisa muito centralizada. E eu estava em um lugar, em uma família, em um bairro. Não tinha ninguém escritor. Essas coisas eram um negócio. Olha, você sabe que eu tinha um vizinho muito... O Fernando Brant era meu vizinho, mas era uma coisa da música. Eu não associava com a letra. O bairro tem uma história meio... A Clara Nunes morou lá. O Jadir Ambrósio. Tem uma coisa com a música e tal. Mas eu não encontrava interlocução para entender o que eu estava fazendo, se eu podia levar a sério. Então, eu lembro de ter esse desejo de ser uma autora também. À medida que eu fui entendendo que, além de leitora, eu queria fazer um negócio a mais. E aí fui procurar... Como é que faço para publicar? Que era uma coisa que eu tinha que tirar do nada também. Aí os jornais me ajudaram. Jornal impresso. Meu pai lia muito jornal. E ele lia... Era até uma configuração. A gente ficava à mesa do almoço, por exemplo, ele na cabeceira, com o jornal todo. E jornal era grosso. O jornal era... Era grosso. Hoje está segundo, mas era grosso. Na época, o caderno de cultura era grande. Tinha resenha. Crítica literária. Crítica literária era um outro negócio. E eu lembro que a gente ficava esperando. Somos quatro irmãos, cada um com o seu interesse. Um gostava de carro, o outro gostava de esporte. Então, a gente esperava o pai descendo dos cadernos. Porque ele ia lendo e ia abandonando. A gente ia pegando por baixo. Tinha caderno de veículo, tinha caderno de esporte. Isso. E aí um irmão pegava um, o outro pegava outro, e eu pegava o caderno dois. E ali eu tinha um pouco de noção de nomes de autores, autores vivos, que é um negócio incrível. Na escola, a gente ignora um pouco. Tinha essa coisa do autor que já faleceu, que já é consagrado, de outro século. Você fica um pouco como se a literatura morresse em algum momento. E ali, no jornal diário, eu via os caras em atividade. Tinha gente viva fazendo literatura. Tinha gente viva fazendo. Para mim, ali, já era famoso. O cara está famoso. Então, eu lembro de ver... Eu vou te falar uns nomes. Você vai falar. Nossa, Carlos Herculano. Querido escritor, amigo nosso, claro. Então, eu lembro de ver o Carlos Herculano ali, porque eu tinha lido um livro dele da biblioteca da escola, A Dança dos Cabelos, que é um livro belíssimo. Eu lembro de ler A Dança dos Cabelos, porque estava lá na escola, e achar muito legal. Nossa, que livro lindo. E um dia associar que aquele cara ali do livro era aquele do jornal. Ele era colunista do Estado de Minas. E assim eu fui. Ricardo Aleixo, eu vi no jornal. Tem um poeta aí, importante, em Belo Horizonte. Isso me deu mais sensação de que a coisa é viva e de que eu poderia também. Então, eu estou aqui, estou nesse tempo, junto com esses caras. De repente, tem uma atividade literária, editorial, na cidade. Então, eu ia atrás da informação no jornal, impresso, descobri por uma matéria de jornal uns grupos que faziam fanzines literários e mandei na cara de pau uns poemas para um fanzine. Foi assim que começou. Minha primeira publicação era um fanzine de papel. Aí daí... Nunca mais parou. Nunca mais. Agora, a escolha pelo curso de letras foi uma consequência natural. Uma consequência disso. Não foi o curso... Foi o contrário. Isso tudo me levou ao curso de letras. Eu pensava... Na época, eu ficava pensando qual é o curso... Eu não sabia que existia o curso de letras. A gente, desde aquela época, tem uma certa... Um direcionamento para certos cursos, porque as pessoas tendem a acreditar numa coisa do vou ficar rico, tem prestígio. Essa escolha, nesse sentido, o curso de letras nunca está em nenhuma das... Em nenhum dos rankings da fama e do sucesso. É, não tem prestígio, não tem dinheiro, não tem... Então, esses cursos são omitidos da gente, praticamente. E eu lembro que eu descobri, não sei como, que tinha o curso de letras, fui ler o que que era em algum lugar, tinha que pegar manual. Era muito mais difícil obter informação. E aí eu falei que eu queria fazer um curso que me distanciasse menos. Eu tinha muito medo de fazer um curso que me roubasse o tempo completamente de ler e escrever, porque eu achava que aquilo era muito mais sério do que hobby. Não era... Eu não quero ser leitora nem escritora de fim de semana. Eu queria pôr aquilo como um eixo da minha vida. Mas é difícil saber como. Então, você pensa, vou ser jornalista, vou fazer comunicação, vou fazer letras. Eu fui para letras porque a letras me pareceu, e acho que é mesmo, o curso por excelência do estudo de língua portuguesa. É o curso para formar professores, não era a minha intenção na época. E eu achei, aqui eu vou encontrar uma formação bem sólida em língua, em literatura. Está lá também, no curso de letras. E daí eu vejo o que eu faço, porque, na verdade, eu queria trabalhar em editora, trabalhar com livros também. Não só meus, os livros dos outros. E acabou dando meio certo. Não foi tão linear, mas acho que fiz o curso que eu devia ter feito. Fiz bem feito, na UFMG, que é uma instituição de excelência. E aproveitei muito, porque, como eu entrei sabendo, isso também acho que faz diferença. Ajuda demais o foco. Você não entra meio perdido. Eu entrei com muita garra. Eu queria tudo. Eu queria ser aluna de todo mundo. Eu queria fazer todas as matérias. Eu olhava aquele... Era uma parede de disciplinas, assim, para a gente fazer matrícula. E eu lembro que eu olhava tudo. Eu achava tudo. Eu queria passar aquele tempo ali e sugar o que aquele lugar pudesse me dar. Eu acho que eu fiz. E me servi disso até hoje. Nós vamos falar da literatura daqui a pouquinho. Mas, já que a gente está na faculdade de letras, eu queria emendar aí uma pergunta na outra. Você continuou depois da graduação, do mestrado, do doutorado, fez pós-doutoramentos, enfim. Já havia em você aí essa sementinha da professora e da pesquisadora também? Eu acho até assim, da pesquisadora. Minha intenção sempre foi assim. Eu preciso arrumar uma profissão que eu leia e escreva. Leia, escreva, estude. Tinha que ser por aí. Se existisse a figura do cientista da área de letras, não tem muito essa figura, como tem na química, essa figura que fica ali detida com isso, eu teria feito, eu acho. Porque a minha paixão é isso. E é um negócio muito... Eu gosto de fazer. Então, quanto mais eu... Eu acho estudar, elaborar, porque tem um negócio criativo também, não é repetir. Isso. Não é obedecer. Não é só ler para ficar... Eu preciso elaborar aquilo, pensar, propor também. Isso faz muito o pesquisador. Essa carreira eu busquei muito. Então, me exige leitura e escrita, que, para mim, também é bom. Eu gosto muito da escrita acadêmica, como gosto da escrita literária. É outro circuito, muito diferente. Mas é uma coisa que me dá também muito prazer. Aí a professora entra meio... Eu gosto de ser professora, mas é um desdobramento, porque, de repente, você vê que, para fazer uma coisa, você tem que fazer a outra, do jeito que a coisa funciona para nós. Então, eu acabei entendendo que eu tinha que procurar um espaço na instituição pública, que é a instituição que me formou também, e que, nesse espaço, eu tinha condição de fazer todas as outras coisas com suporte. Porque, para fazer isso, a instituição tem que entender isso. Isso é uma exigência... Na verdade, a carreira exige uma pessoa que se desdobra mesmo. E aí eu fui fazer e me tornar professora. Mas fui professora de ensino fundamental, de ensino médio. Sou professora do ensino médio até hoje, porque sou professora do Cefete. No Cefete, nós atuamos nos três níveis. Então, tive experiências em escolas regulares, escolas privadas, instituições de ensino superior privadas, públicas, até chegar lá no Cefete, que foi o lugar onde a gente conseguiu... Eu consigo fazer lá umas coisas que talvez fossem inimagináveis, lá quando eu estava na minha formação de graduação, por exemplo. que é a gente fundou lá, eu, um grupo de colegas, um curso de bacharelado do jeito que a gente imaginava, um programa de pós-graduação do jeito que a gente imaginava. A gente faz hoje um trabalho, uma pesquisa em edição, que é absolutamente singular no país. É muito importante destacar isso, porque é raro. Não são muitos os cursos com esse foco, com essa ênfase. E menos ainda de letras. Énfase em tecnologias da edição. Porque eu notava que... Eu procurei por isso. Quando eu fui procurar o meu curso de graduação, eu fui procurar um curso que falasse de leitura, escrita, livro, edição, e não encontrei. Eu tive muita dificuldade de achar. O que eu encontrei na minha ótima graduação foi um professor, uma professora que dava atenção a isso, mas não era a ênfase do curso nem nada. Então, eu pensava assim, deve ter mais gente como eu. É o contrário. Não é possível, não é, Ana? Não é possível. Não é possível nesse mundo. Eu não tenho um pensamento... Eu não achava... É engraçado, não é? Tem gente que acha que é o único em tudo. Eu achava que eu era comum em tudo. Que está sozinho em tudo. É, eu falava, não, tem que ter alguém parecido comigo, gente que procura a mesma coisa que eu, gente que gosta disso e não se encontra. Então, você tem que forçar um pouco aquele espaço para você pertencer a ele, mas não é exatamente... Essa coisa é sempre uma coisa enviesada. Quando a gente foi desenhar o projeto do curso de letras do Zefete, a gente fez o que a gente... É um bacharelado, assim, escancaradamente em edição. E, claro que a gente encontrou resistências por muitas razões, mas uma delas era assim, mas os cursos de letras não são isso, não são assim. Embora estivesse tudo previsto nos documentos oficiais. Os documentos oficiais dos cursos de letras diziam que um cara que se forma em letras pode ser editor, pode ser revisor de texto, estava tudo lá, tradutor. A gente não estava inventando nada. A gente estava dando ênfase ao que não se dá normalmente. E aí esses questionamentos eram comuns. Mas a maioria não é assim. A gente não quer fazer o que a maioria faz, porque a maioria já faz. A gente quer fazer esse outro lado aqui. E a gente acertou. Porque o curso tem mais de 12 anos, sei lá, passou da década já. Formou muitas turmas. As pessoas estão pelo mundo aí fazendo essas coisas. É um outro bicho. Ótimo. É um outro tipo de gente que sai desse curso. É outro tipo de gente de letras. Porque é outra conversa. É noutra direção. E é muito legal quando você vê as pessoas chegando lá e dizendo eu quero trabalhar com livros, eu não quero ser professor. Então eu procurei aqui. E aí você vê que as pessoas já entenderam que tem esse espaço, que tem esse lugar, que esse lugar é ali. E isso aconteceu primeiro localmente, talvez até invertido. Eu acho que a gente foi reconhecido primeiro fora, mais longe. As pessoas começaram a ver a gente de longe. Não é tão raro também. É, é. E aí é engraçado, porque eu tenho certeza, por exemplo, eu não estou exagerando, que a gente tem um prestígio na América Latina como instituição que discute, que debate a edição, que talvez seja mais forte do que o que a gente tem localmente. Mas a gente percebe essa... A gente usa isso para crescer em todas as esferas. E, nesse sentido, acho que fomos bem-sucedidos. É claro que tem que sustentar isso. O tempo todo tem que batalhar as coisas. Ainda é mal compreendido, porque não é o comum. E esse comum não tem julgamento nenhum. É só porque a maioria dos cursos tem um outro perfil. Claro. Então o nosso perfil, ele fica ali, ao mesmo tempo que é um desafio muito gostoso, é meio perigoso, porque você precisa se explicar. Então, por exemplo, as avaliações oficiais não entendem a gente. Uma avaliação oficial está preparada para avaliar um curso de licenciatura. E aí ela topa com a gente e fala, e vocês? Que bicho é esse? E eles acham, geralmente, se surpreendem positivamente. Acham que coisa interessante. Então, daí a pouco uma instituição nos procura. Deixem eu olhar a matriz de vocês, para a gente ver se conseguem fazer alguma coisa assim, para dar esse leque para essa pessoa de letras. Uma outra possibilidade para essa pessoa de letras. E que é fundamental, porque o livro movimenta uma cadeia produtiva extensa. É uma cadeia produtiva, é uma indústria, tem muito essa coisa do mundo do trabalho, e ainda, por cima, nunca se fez tanta edição em nenhum momento da história. É impressionante. Edição de tudo o que é jeito, com tudo o que é tecnologia. Não se escapa de edição mais. O que eu vejo nesses 10, 15 anos é um crescimento muito grande desse debate, desse interesse. Eu lembro de falar lá, 20 anos atrás, edição e as pessoas, não, não tem nada a ver com isso. Hoje elas estão, opa, espera aí, como é que é? Como é que funciona? O olhar já mudou muito. Já mudou, mudou completamente. Inclusive, por causa da tecnologia que te aproxima desses processos editoriais de vídeo, de áudio, de tudo. Não precisa ser só de livro. Tudo ficou bem mais acessível também ao cidadão comum até. Decentraliza. Decentraliza. Antigamente, chegar em uma editora era dificílimo. Era um funil muito mais complicado. Hoje tem um monte de editora independente. Essas editoras pequenas, independentes, que aparecem todo dia, têm uma relação muito forte com essa tecnologia que permite isso, com o barateamento de tudo. Quer dizer, você tira da mão de um empresário, um industrial e põe na mão de um cara ali que vai fazer um livro tão bonito quanto o outro. Exatamente. Agora, dessa experiência, surgiram muitos grupos de pesquisa. Entre eles, um que me chama muita atenção, que é o grupo de pesquisa sobre as mulheres no mercado editorial. Olha que lindo esse livro aqui. Vou mostrar para a câmera. A presada editora é um livro organizado por Renata Moreira, Maria do Rosário Pereira e Anelisa Ribeiro. Ana, conta um pouquinho para nós sobre esse grupo de pesquisa. Esse grupo é a paixão nossa. Ele surge também... Na verdade, é muito... Uma coisa sempre gera outra e outra e outra. Essas são colegas muito queridas, a Renata e a Rosário, professoras que estudam literatura, literatura brasileira e tal, são doutoras na área. A Rosário de nós, talvez, é a que estuda mulheres na literatura. Isso. Há mais tempo. Foi orientada da professora Constância Lima Duarte, que é uma pioneira... Maravilhosa. ... nos estudos de mulheres na literatura. Então, tem no Brasil uma tradição, são décadas, do grupo da Ampol, por exemplo, A Mulher na Literatura, é um grupo do qual eu faço parte hoje, mas tem gerações nesse grupo. Então, a gente tem uma tradição de estudos da mulher na literatura. Esses grupos, geralmente, são grupos feministas, que põem foco no estudo de autoras muitas apagadas, invisibilizadas, esquecidas. Elas têm um trabalho de resgate desses nomes no século XIX, início do século XX. Fundamental, muito importante, que mudou também o cenário com o passar dos anos. E aí, eu entrando nesses grupos e olhando isso, o meu interesse sempre foi editorial, ele não foi propriamente literário. Eu olhava para isso e falava, mas quem publicava essas mulheres? Quem fazia isso existir? E aí, um dia, eu falei, bom, eu quero fazer outra pergunta, então. E as mulheres na edição? Não as mulheres na literatura. As mulheres na edição, onde estão, também, provavelmente, mais apagadas e mais invisibilizadas ainda do que as escritoras? É um apagamento meio duplo. E aí, resolvemos... Eu aprovei um projeto na FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas, um projeto sobre editoras mulheres mineiras. Quando ele foi aprovado, a gente sentiu necessidade, bom, nós vamos ter que ler, vamos estudar, porque tem pouco sobre isso. Nós vamos ter que fazer umas conexões que não existem ainda. e eu já estava em diálogo com colegas de outros países com esse mesmo tipo de preocupação. É meio comum a todos os países. Esse fenômeno desse esquecimento. E aí, eu falei, vamos fazer um grupo, na verdade, nós três, vamos fazer um grupinho para a gente estudar um texto por mês. A correria é muito grande, não dá para ser mais ambicioso do que isso. Estudar um texto por mês. A gente lê, senta um dia, discute esse texto, faz a conexão com a edição, com as mulheres, vamos. Mas vamos fazer isso com as portas abertas? Aí começou a aparecer uma aluna, duas alunas. Ah, que legal. Aí as pessoas começaram a se juntar e a gente começou a ler em grupo. Aí veio a pandemia, isso começou em 2018, presencial, lá no Cefete. Aí veio a pandemia, a gente resolveu, não, não podemos parar. Vamos fazer esse encontro virtual, videoconferência, sabe quantas pessoas nós temos hoje cadastradas? 250 anos. É impressionante. Em muitos lugares, em outros estados, em outros países, elas acompanham o grupo, recebem informação sempre sobre coisas que dizem respeito a isso, cursos, palestras, livros, que podem interessar, essas pessoas todas têm alguma relação com esse tema, e os nossos encontros mensais. Então, desse grupão enorme, sempre interessado, a gente convida, esse mês, nosso encontro vai ser no dia tal, tantas horas, lendo esse texto aqui. E aparece em 30, 40, 20, 50, depende do texto, para a gente discutir, a gente fica ali uma hora e meia discutindo, isso tem alguns anos já, e a gente não tem a menor intenção de parar. Claro. E acabou gerando muitas coisas. Gerou esse livro, mas gerou um monte de artigos em revistas, revistas internacionais, congressos, a gente fala em eventos internacionais, porque tem mulher no mundo inteiro estudando isso, e quando se quer falar sobre essa situação no Brasil, em comparação com os outros países da América Latina, países da Europa, eles vêm e pescam a gente para representar o que acontece no Brasil. Que bom. Em Minas teve e tem editoras importantíssimas. Importantíssimas. Eu quero só lembrar que a querida Antonieta Cunha, a querida Maza, a querida Rejane Dias, são expoentes ainda do mercado editorial em Minas Gerais. Todas estão assim. E no Brasil. A gente já fez estudos sobre elas, a Antonieta com a Miguilin, com a livraria que ela teve antes, a Rejane fazendo 25 anos de autêntica. E a Maza, que é esse meu momento. Fez 40 anos de Maza, 80 anos de idade. E, além dos anos de Maza, tem os anos anteriores, que ela já era editora. Da editora Vega. Da Vega, da Grafiquinha, que ela teve uma época, chamava Grafiquinha. E como é que isso não está contado, não é, Rogério? O que deixava a gente assim, como é que isso não está contado em lugar nenhum? Por que isso não é importante? Claro. Nenhum demérito para os homens, nenhum demérito para os homens que fizeram a edição no Brasil. Claro. Mas por que uma história como a da Maza não é tão importante quanto uma outra história de um homem que fundou uma editora em algum lugar? Não há dúvida. E a história da Maza ainda tem um traço de pioneirismo, de importância política impressionante. Isso. É uma beleza. É. Ana, a gente poderia falar muito mais ainda sobre a sua atividade docente, sobre a sua atividade como pesquisadora, mas eu quero agora falar sobre o seu trabalho na literatura, o trabalho de criação literária. Vamos começar primeiro por um gênero que está aí no meio do caminho, digamos assim, entre o jornalismo e a literatura. Muita gente fala desse jeito, que é a crônica. Quando é que começou, na Ana Elisa Ribeira, essa vontade de escrever crônica, foi por acaso? Foi por um convite do Digestivo Cultural? Foi por acaso num convite. Eu acho que eu gostava de... Eu escrevia num blog, na verdade. Já era 2001, 2002. E o blog é meio isso. Você escreve qualquer coisa ali. Eu tinha um blog em que eu escrevia uns minicontos, meio engraçados, era um blog até muito visto. E escrevia umas coisas aleatórias. E aí o Júlio Borges, que é o editor do Digestivo Cultural, lá em São Paulo, o Júlio lia meu blog, e um dia chegou para ele um jornal do UniBH, um jornal chamado Impressão. Eu lembro. O Fabrício Marques foi editor dele. Tem, é para que as pessoas foram. Que luxo, hein? Que luxo, Fabrício Marques, editor. Luxo total, imagina. E aí esse jornal foi parar lá em São Paulo, na mão do Júlio. O Júlio olhou, tinha alguma coisa sobre mim. E ele um dia me mandou um e-mail, assim, olha, eu tenho uma revista de cultura aqui na internet, e para uma coisa de internet, o Digestivo existe até hoje. É um negócio meio duradouro para os tempos da internet. É uma coisa estável. Um fenômeno. Tem mais de 20 anos. É raríssimo. E aí, na época, ele falou, eu tenho aqui umas sessões de colunas quinzenais. Será que você não quer ter uma coluna aqui, um dia tal, eu não lembro que dia que era, mas era quinzenal. Aí, na hora, me deu um pouco de frio na barriga. Eu falei, nossa, eu vou assumir um compromisso de escrever. E tinha um padrão, tantos mil caracteres, tal, tal, tal. Mais um compromisso. É, aí eu falei, vou ter que escrever quinzenalmente. Mas aí também me veio, nossa, que exercício maravilhoso. Vai me obrigar, vai me manter escrevendo, escrevendo, escrevendo. E por isso eu topei. Só lembro de dizer para ele, assim, você vai ficar me mandando tema, essas coisas? Não, porque isso eu não quero. Ele falou, não, é livre, pode o que você quiser. Aí eu resolvi escrever. Eu lia cronistas, né? Eu lia o Herculano, eu lia o Eduardo Almeida Reis, né? Que acaba de falecer até. Isso, que era muito espirituoso, original. Engraçadíssimo, é. Eu gostava muito da crônica de humor. Isso. Luiz Fernando Veríssimo. Eu gostava muito do Rubem Braga, que era uma coisa na escola. A gente lia Para Gostar de Ler, né? Que tinha aquelas coletâneas de crônicas. Claro. Aquilo era muito, eu achava muito legal. Então eu resolvi fazer o exercício de me tornar cronista. Eu sabia que eu podia me tornar. Eu não era. E aí com esse exercício quinzenal, né? Essa coisa de você... Você vai sentindo que você desenvolve uma voz, né? Você desenvolve um jeito de escrever. Você desenvolve esse exercício. Você fica esquentado, né? Para essa escrita quinzenal, quinzenal. Claro, o cérebro vai treinando, né? É, qualquer coisa que você escuta. Você fala, opa, assunto para minha crônica, né? E você vai anotando, fazendo suas listas, até isso ficar menos trabalhoso, né? No sentido de você ter que se preocupar. Hoje eu não me preocupo muito. Eu sei que vai... O esforço é bem menor, né? É, vai vir. E fiz isso até hoje, né? Então vai fazer 20 anos. Foi em 2003 que eu comecei lá. Vai fazer 20 anos. E depois eu fui virando cronista de outros lugares, né? Do Rascunho, da Relíquia Pessoa, do Blog da Relicário. Eu tento escrever mensalmente para esses espaços. E cada um tem seu jeito. A gente acaba tendo que também fazer uma coisa para cada um, né? E aí é um belo exercício. E aí eu lancei três livros de crônicas nesse tempo aí. Porque eu juntava esse processo da crônica, né? Você vai escrevendo ao longo de 10 anos, 5 anos, 12 anos. Aí uma hora você vê aquele conjunto ali. Ele fica meio perdido, porque a internet... Dá uma dispersada naquilo. Aí você resolve... Vou selecionar, fazer uma coisa mais coesa. Formar aqui um conjunto mais organizado. Na forma de livro ele ganha um outro público também. Dá uma revitalizada nos textos. E foram três livros divertidos, bem-sucedidos relativamente nos seus tempos, assim. E o que eu acho legal é que muita gente, antigamente, falava que a crônica era para morrer no dia seguinte, né? Que era produto de jornal. Que no dia seguinte era para o papel do jornal embrulhar peixe. A crônica ia ser irrelevante. E não é isso, né? Ela não vai, né? Aí é o tipo da crônica, né? Porque tem aquela crônica mais comentário. Essa pode ser mais datada. Isso. A crônica que eu tento fazer não é essa. Isso. É a crônica mais literária, de um tema que não... Que fica. Não vai morrer. É fácil. Não, ela é permanente. Você lê e ela continua sendo assunto. Exatamente, exatamente. Ela vai ficar. É. O último é Doida para Escrever. É o Doida para Escrever. Que é um título de uma crônica. Que é um ótimo título. É. Ele pegou. Foi legal esse título. Como os outros dois... Esse é o terceiro. Eu demorei. Um é de 2012, o outro é de 2013 e o outro é de 2021. Isso. Eu demorei um tempo, assim. Mudei de editora também. Os dois primeiros são das Jovens Escribas de Natal, que é uma editora que hoje só chama Escribas. Isso. Ou todo mundo velho. Ela não chama jovens mais. E agora é Moinhos. O último saiu pela Moinhos. Foi um processo muito parecido. Juntar um conjunto lá e tal. Botar em uma nova ordem. Isso. Fazer uma seleção. Pensar de novo. E, no fim, dar um título. Todos eles foram assim. Não tinha um título. A gente busca depois. É uma arte, não é? É. E é muito legal. Eu acho muito gostoso. E aí, na hora de ver esse título, a gente pegou os títulos das crônicas, testou um, testou outro, e aí chegou no Doida para Escrever, que acabou virando uma brincadeira, porque todo mundo brinca. Eu estou doido para ler. Isso. Virou um... Foi bom. Foi bom. Ele deu uma ecoada. Funciona bem, não é? Ana, falando da crônica, eu quero falar de livro para criança. A gente até hoje usa essa expressão. É claro que livro é para todo mundo, não é? Mas muita gente fala, até para comunicar com mais facilidade, muita gente fala em livro para criança, ou literatura infantil, literatura juvenil. É claro que a literatura é para todo mundo. Eu mesmo adoro ler os chamados livros de literatura infantil. Mas, para nós nos entendermos mais facilmente aqui, eu queria que você falasse para o nosso público a sua experiência com literatura infantil e, depois, com literatura chamada juvenil. Juvenil, é. Olha que beleza. Isso aqui é Romietta e Juliel. Olha que beleza de projeto gráfico. Tecno-Tragédia Amorosa, de Anelisa Ribeiro, ilustrações dos irmãos Marcelo e Marconi Drummond, Os Gêmeos. Os Gêmeos, isso é isso. Vamos falar daqui a pouquinho dessa literatura juvenil. É muito luxuoso, não é? É uma beleza. Gêmeos fazendo meu projeto gráfico. Uma beleza. Mas vamos falar do livro para criança. Aí foi meio... Aí também... Bom, eu gosto de escrever. Eu brinco com isso. Eu gosto de escrever, ponto. Seja para quem quiser, seja para quem for. O que for, o gênero que for, para quem for. E aí tem uma coisa a ver com o filho. Eu acho que muita gente começa a escrever para criança, quando os filhos atingem uma certa... Filho dá cada insight na gente, falava umas coisas engraçadas, interessantes. Eu anotava tudo. Todos os pais fazem isso. Mas aí a gente vai lá e transforma em alguma coisa. E aí um dia, acho que o primeiro infantil foi a Sônia Junqueira, da Autêntica, que tinha sido minha chefe, minha editora na Formato. Imagina. A Sônia é até hoje muito importante, tem contato frequente com ela. A Sônia um dia me ligou. Você não tem nada aí para criança, não? Aí eu, ah, tenho. Mas tem um pouco essa cara de pau da gente. Tenho. Sabe? Você se lança também. E, na verdade, tem. Só falta organizar. É. Então, eu falei, tem um aqui que é uma coisa do meu filho, chama sua mãe. Que era uma coisa do meu filho aprendendo a falar. Uma coisa dele com os pronomes. E é de verdade. Ele demorou a entender que eu era ele. E é confuso essa coisa idêntica. É confuso. E ele falava umas frases muito engraçadas. Assim, ele falava, mãe, você quer água. Você era ele. Isso. É porque todo mundo se dirige a ele de você. Então, ele achava, você sou eu. Eu é ela. Ele fazia uma bagunça com isso. E a frase saía muito doida. Muito divertida. É. E tinha que pensar para entender a frase dele. Porque ele, você que é água, era ele. Aí eu tinha que saber. E isso foi muito legal na época. Eu peguei essa, brinquei com isso. Sua mãe. É porque ele me chamava de sua mãe. Chamava mesmo. Durante um tempo ele falava, sua mãe. E porque as pessoas me chamavam, as pessoas chegavam para ele e falavam, cadê sua mãe? E era a Anelisa. Era, é, aí ele falava, sua mãe, não sei o quê. E era muito bom. A gente ria muito da confusão dele. Claro que perdeu a graça, acabou um dia. Ele entendeu, não é? Quando ele descobriu tudo, não é? Descobriu o que era o quê. Mas eu peguei aquilo, fiz o livro, Sua Mãe, saiu pela Autêntica, tem 10 anos. Foi em 2011, com a ilustração da Rosinha, que é do Recife. E aí, bom, eu vou fazer isso. Depois eu fiz um com a RHJ, com a H ou sem H. Tem sempre uma pegada de, eu acho que é o meu lado linguista também, de brincar com essas coisas da linguagem. Isso. Não consigo escapar do pensamento profissional. Saiu um que é lindo pela editora da UFMG, o selo para crianças, o que é o livro. Foi lindo também. Perguntas de verdade das crianças. Isso. A gente respondia nos livros. Eles perguntaram o que é um livro. Eu respondi, tem um outro que está para sair, que é o papel, como se faz o papel. E aí fui fazendo isso para esse público, até chegar nos meninos um pouco mais velhos. Porque eu tinha um encantamento com a carta de caminha. Isso. E a carta de caminha é um negócio que a galera tende a achar chato. Texto antigo. No modo comedado também, muitas vezes afasta o aluno. Eu achava aquilo incrível. Cara, como é que uma carta sobrevive esse tempo todo? Imagina a carta, o cara vendo o Brasil chegando. Que coisa doida. E aí eu resolvi brincar. Bom, eu vou pegar essa carta e transformar em uma coisa de agora. E se fosse um e-mail? E se ele tivesse Twitter? E brincar com isso. Então, brincando com tecnologia de cada tempo. Edição tem a ver com tecnologia. Muito a ver. E aí a gente fez pela RHJ o e-mail de caminha. Foi meio assim. Você não tem um negócio legal? Eu já tinha livro publicado lá. Livro técnico. Formação de professor. E a minha especialidade na linguística aplicada é isso. Tecnologia, educação, ensino e linguagem. Aí falaram, você não tem uma coisa aí? Aí eu falei, tem, eu tenho uma ideia. Eu sou doida para fazer uma adaptação da carta de caminha. Então, faça. Aí me deram um tempo. Eu fiz. Saiu com os Drummond também. Os irmãos. Fizeram o projeto gráfico. Muito legal. Aí a carta de caminha, o e-mail de caminha foi legal. Entrou em muita escola. Entrou no PNLD. Claro, porque acaba sendo... É muito, porque está lá no currículo. Claro. É bom para o professor. E é uma bela isca para a moçadinha. Porque tem a carta de caminha no final. Tica original. Traduzida para um português que a gente consegue ler hoje. Claro. Então, é um golpe que a gente dá nos meninos. Olha que legal, que engraçado. Eles acham divertido. Depois, olha só a carta do cara aqui. E aí, um tempo depois, como funcionou o e-mail de caminha, a editora... E aí? É a próxima ideia. Ué, eu queria fazer uma coisa assim com o Romeu e Julieta, que era outra... Eu ficava pensando, Romeu e Julieta, a gente dá muita ênfase na história do casal, muita ênfase naquela história trágica de amor, mas tinha um lance ali que era de comunicação. Eu ficava muito intrigada com aquele bilhete que não chega. Que não chega. Como é que pode? O padre manda o bilhete e o bilhete não chega. Aí eu ficava pensando, se o cara tivesse o WhatsApp, será que não ia chegar? Ia ficar sem sinal? Sei lá. Resolvi brincar também. Aí chamamos Drummond de novo. Eles já conheciam, eles já sabiam da minha... Já tinham feito um. Falei, chama os Drummond lá de novo para mim, porque os caras sabem. Fizeram um negócio muito legal. Esse fundo aí é o muro da casa da Julieta mesmo, em Verona. A brincadeira no estande aqui da Bienal é isso. Eles replicaram lá essa coisa do muro e a moçada pode ir lá pregar recadinho para o crush. Então, é um livro também que está chegando, chegando nos professores, chegando nas escolas. A moçada vê, conhece Romeu e Julieta, mas às vezes conhece Romeu e Julieta do filme. Isso. Não sabe que era uma peça. Essa coisa de uma história passar por muitos canais. E esse é mais um canal para a gente apresentar ela. E é Shakespeare, é um texto clássico da literatura universal, que está hoje traduzido, digamos assim. É, para o tempo de hoje. Mais corrente. Isso. E é uma brincadeira. Como é que você fez isso, Ana? Como é que você fez a leitura do clássico para chegar a esse resultado? Um por cima do outro, literalmente. Eu peguei uma tradução, uma boa tradução, e à medida que eu li, eu apagava. Que beleza. É uma coisa do computador. Isso. Até o processo é... Eu apagava, porque eu precisava da história. Esse é o palipsesto clássico. É o palipsesto superdigital. Eu tinha que ter uma fidelidade com o enredo. Isso. Mas não com mais nada, com a linguagem, com nada. Nem com... É uma confusão, botar a tecnologia num tempo desse. Eu ia apagando a coisa e fazendo o meu. Por cima. Escrevendo tudo de novo. Então, é gostoso de fazer também. Eu ria sozinha das coisas, dos negócios que eu tinha que colocar, dos WhatsApp deles. E aí eu acho que ele está chegando. Está chegando, com certeza. Tem até texto de Maria Valéria Rezende aqui. Maria Valéria Rezende fez o pós-fácil dele. Muito legal, porque ela pesquisou internetês também, para escrever o pós-fácil. Foi muito legal. Ela pegou o clima do livro. Entrou no clima. É, total. Foi ótimo. Muito bom. Vamos falar da Ana Poeta, finalmente, nessa parte final. Vamos. O microfone, às vezes, quer difundir minha voz, às vezes não. Ele está... Vamos com otimismo. Olha só. Eu me lembro de ter te entrevistado outras vezes e me lembro de você falar que, ainda no curso de graduação, você mostrou sua produção poética, alguns poemas, para a professora Miriam. Foi, exatamente. E ali nascia uma trajetória que hoje é muito importante. Eu queria que você voltasse lá, naquele momento, a professora Miriam Ávila, excelente professora da Faculdade de Letras da UFMG, que você respirou poesia desde que nasceu. Tradutora. Tradutora, filha de Afonso Ávila e de Laís Corrêa de Araújo. Como é que foi esse encontro com a Miriam e como é que vai mostrar para mim a sua produção? A Miriam foi uma professora de uma coisa assim, teoria da literatura, teoria da literatura 2, sei lá, uma matéria dessas obrigatórias. E aí eu via que ela era tradutora e não sei o quê. Eu não tinha noção. Eu não tinha noção do Afonso Ávila e da Laís Corrêa. Eu admirava a Miriam muito. Que é ótima. E aí um dia eu perguntei para ela, Miriam, eu já ia lançar o primeiro livro. Eu ia lançar na coleção Poesia Orbital, do Marcelo Dolabella. E aí eu precisava, eu estava insegura ainda, tinha poucos interlocutores, quase nenhum. E aí eu senti firmeza na Miriam para pedir que ela lesse, que ela me dissesse, sei lá, se era mais ou menos, se era bom, se era ruim, pedi mesmo uma leitura. E falei que eu queria publicar um livro naquela coleção e tal, e que ia ser meu primeiro livro. Estava ansiosa e um pouco... Eu tinha um... insegura mesmo. E aí a Miriam foi muito generosa. É, a Miriam foi muito generosa. Ela pegou aquele monte, aquela pilha de poema lá, como se não bastasse topar, porque ela escreveu a orelha do livro. Ela entregou para a Laís Corrêa de Araújo, que eu não sabia. E aí a Laís olhou um por um, escreveu uns bilhetinhos assim, comentando um por um. E mandou para mim com uma carta super bonita. Claro que eu guardei isso tudo, né? E eu fiquei em choque. Eu falei, cara, a Laís Corrêa de Araújo pegou e fez críticas. Tira esse, esse aqui é bom. Ela me dizia coisas assim, esse acaba nessa estrofe, pode tirar as outras. Essas coisas... Que ótimo. Ela era experiente, me ajudando a editar. E aí o livro saiu com essas madrinhas maravilhosas. E isso foi em 97, foi os 100 anos de BH. Depois eu só publiquei livro de novo em 2002, já por uma editora de São Paulo. Já é o início desse movimento de editoras independentes, já com essa pegada. Mas foi maravilhoso. A Miriam foi, como eu disse, essa madrinha daquele início ali. Eu ganhei muita força, assim, quando ela disse, olha, vai que está legal. É claro, depois dessa edição que elas fizeram. Como é que foi esse caminho entre 97 e 2002? O que você acha que amadureceu na sua escrita poética? Eu não sei. Eu fiquei mais solta, mais cara de pau, assim. Eu escrevi umas coisas muito leminskianas, já menos dependente um pouco do que o outro vai dizer. Mais a vontade ali da linguagem. É, se falar, eu vou fazer isso aqui, que eu acho que é a minha praia. E aí, quando eu mandei para o editor, que era o Joca, Rainer Sterron, ele falou, vou publicar. E aquilo foi me dando mais força. Ah, então alguém fora quer publicar também, que é outra coisa que a gente fica... Quando você não tem muitos interlocutores, você fica sem saber. Claro. E foi legal. Então funcionou ele e outros também que estavam ali em torno da editora. Eles ajudaram a me dar essa segurança de... Essa é a sua voz? E, mesmo assim, eu acho que minha voz mudou muito, claro, de lá para cá. Muito mesmo. Eu acho que os últimos livros não têm nada a ver com os primeiros. Mas foi muito legal. Eu demorava cinco, seis anos de um livro para o outro. Depois, esses intervalos foram diminuindo. Eu quero falar ainda de um outro tema, que é a Annelisa, editora de romance, editora de uma coleção importante chamada Autêntica Contemporânea. Mas eu ainda preciso falar de Dicionário de Imprecisões, que foi finalista do Prêmio Jabuti, que é uma joia preciosa. Ana, o que é esse livro na sua carreira? Esse livro é lindo, viu? O pessoal que está nos escutando... As pessoas que estão nos escutando aí. Dicionário de Imprecisões. Uma beleza. Esse é um... Engraçado. Ele começa no livro anterior. Eu estava com... Eu vou tentar pôr na ordem aqui. O Poesinha, de 97, o Perverso, de 2002. Aí eu demorei mais um pouco. Em 2008, eu lancei um outro que quase ninguém conhece. Tinha uma fresta por onde olhar. Em seguida, o Anzol de Pescar Infernos, que é pela Patoá, que todo mundo conhece a Patoá hoje. Foi em 2013. Depois, em 2015, na Escripton, o Xadrez. Tudo com a linguagem meio parecida. Tinha um jeito de fazer. Aí, depois do Xadrez, fiz o Por um Tris, que está na RHJ, que é mais juvenil. Poesia também. Aí, em 2000 e... Eu não lembro mais se estou esquecendo alguma coisa, mas o álbum, que é o de 2018, pela Relicário. Foi ali que o dicionário nasceu, no sentido de mudar de jeito, mudei de linguagem. Porque o álbum já foi um projetão. Eu já comecei a escrever o álbum chamado Álbum. Os outros eram tipo o livro de crônicas. Você escreve um monte de poemas, um dia você junta tudo, tenta achar uma coerência ali e descobre o título depois. Esse mesmo processo. Aí, não. O álbum, eu já disse, eu quero escrever um livro de poemas homenageando os álbuns de fotografia da minha mãe. Isso. As imagens, inclusive, são fundamentais no livro. E aí, na época, eu pensei, eu quero que cada poema corresponda a alguma fotografia e tal. Então, é um livro-projeto, nesse sentido. Ele é temático, tinha um afeto completamente diferente, a linguagem é muito diferente também. E aí, eu peguei esse jeito de fazer, porque o álbum funcionou muito. Ele ganhou o prêmio Manaus primeiro, depois ele foi para Relicário. e tem uma coisa, como ele tem uma coisa com a fotografia, muita gente gosta dele por causa da relação com a imagem, com a coisa da família, da memória, que são temas que estão nele ali. Quando eu pensei em dicionário, eu já pensei também, assim, eu vou escrever um dicionário. Então, foi o meu filho também, um dia meu filho chegou em casa meio nervoso, reclamando dos dicionários, dizendo que dicionário não explicava nada, que ele consultou o dicionário e não entendeu nada, achando que os dicionários não ajudam. Aí me deu um clique. É, dicionário de imprecisões. Vou escrever um dicionário de imprecisões. Então, dali, veio cada verbete, verbete, poema, poema, verbete, sei lá. Eu fui brincando com os sentidos, as acepções dessas palavras, e compondo esse dicionário. Aí foi fazer projeto com a Impressões de Minas, que tem uma característica muito peculiar, que é aquela gráfica que trabalha semi-artesanalmente, esse papel, esses relevos, esse papel diferente. Ele vira uma coisa redonda. E ele caiu no gosto de um monte de gente. Virou um... Deu uma guinada um pouco. Eu fiquei meio travada depois dele, inclusive, porque você fica... O que eu vou fazer agora? Porque eu não quero repetir, para não ser uma fórmula. Eu não quero ficar repetindo essa fórmula. Para não virar uma poesia esquemática. Toda hora eu vou fazer uma coisa assim. A gente vai lançar um próximo a Impressões de Minas, já com outra característica. Chama Menos Ainda. Chama Menos Ainda. E ele volta um pouco no sarcasmo de livros anteriores. Muito sarcástico, muito alfinetando muitas coisas. O Menos Ainda é um livro sobre ser poeta no mercado editorial. Ele é uma gozação com as situações. Não tem nada a ver com o dicionário. Vai ser um projeto gráfico muito legal, porque a Impressões não sabe fazer de outro jeito. Os projetos são muito cuidados. E aí vamos ver o que... Já tem outros escritos... Que ótimo. Parados depois dele, porque eu achei que eu tinha que fazer o Menos Ainda. Perfeito. O Menos Ainda é uma recolha de poemas que estavam esparsos. Eu me dei conta de que estava tudo perdido. Você escreve um poema para uma revista aqui, para outra ali, para um site, não sei de quem, e vai ficando. Aí um dia a professora lá do Rio, a Patrícia Laveli, que é uma professora da PUC Rio, falou numa palestra, ela falou, vou ler um poema da Annelise Ribeiro. Leu o poema e falou assim, engraçado, eu não sei de que livro ele é. Aí eu me dei conta, não tem ele em livro. Que ótimo. Foi ela que me despertou. Para essa necessidade. Aí eu captei tudo. Que ótimo. A gente viu que tinha uma coincidência temática, etc. E o Menos Ainda, para mim, é uma espécie de saldo para fechar esse ciclo. Os outros têm dois lá parados esperando o tempo deles, porque eu acho que eu tenho essa calma com poesia. Eu acho que tem que ser que já são parecidos com essa coisa. Tem projetos neles. Outro assunto, não tem nada a ver, mas já são essa característica mais recente. Mas vão esperar. Vão ficar lá no... Olha, bom demais. Eu vou insistir aqui com o público, viu? Dicionário de imprecisões. Isso me lembra muito. Enfim, acho que tem um parentesco aí com o trabalho de uma querida amiga nossa, que é a professora Maria Esther Maciel, que é amante também das listas, dos verbetes, dos dicionários. É claro que são trabalhos muito distintos, cada um com seu talento, sua potência, seu vigor. Mas aí... Esther foi minha professora também. É, é uma bela figura também. Foi minha professora. Ana, última pergunta. Autêntica Contemporânea, lançando autores, autoras, que o mercado brasileiro ainda não conhecia, entre elas, Marcela Dantes, uma mineira talentosíssima. Que notícia você dá sobre essa coleção para o nosso público? Mais que uma coleção, é um selo. É um selo. É um selo novo. Rejane Dias, aquela empresária, aquela máquina, aquela pessoa que, eu tenho certeza, a Sônia Junqueira fala isso, Rejane não tem um cérebro só. Ela tem vários. Ela tem um monte. A Rejane passou por... Ela tem 25 anos de história com a Autêntica. A Autêntica é uma editora conhecida no país inteiro, distribuída no país inteiro. Todo lugar, se você conhece a Autêntica, conheço, todo mundo conhece. Distribui bem. Distribui bem, como uma editora de livros acadêmicos, que é o início dela, mas como uma editora de livros de psicanálise, como uma editora de livros que são best-sellers, que são esses juvenis que são muito conhecidos. Ela se desdobrou em muitos selos ao longo dos anos. A Gutenberg, a Nemo. A Nemo, agora tinha outro nome, que era a Autêntica Infantil Juvenil, virou a Yellowfante dos infantis. Então, ela foi crescendo. Mas a Rejane não tinha. Ela tem no catálogo literatura brasileira, mas uma literatura brasileira consagrada. Ela tem Campos de Carvalho. Ela tem o Sabiás da Crônica, que está fazendo muito sucesso. Mário Palmério. Mário Palmério. Tem literatura brasileira lá, inclusive outras literaturas lá. Tem Virginia Woolf, um monte de livros da Virginia Woolf. Então, eles estão ali no catálogo. Mas ela ainda não tinha atacado a literatura contemporânea nessa... A produção corrente. Essa produção corrente e latino-americana. Enfim, a gente sabe que isso está acontecendo. E que chega pouco, às vezes, no Brasil. E no Brasil é praticamente um oligopólio. Duas, uma, duas, três, que conseguem chegar. Isso. A Rejane, nesse momento bom da editora, porque a editora está super robusta, ela com muita experiência, ela fazendo 25 anos, ela disse, Ana, vou investir em literatura contemporânea, mas eu quero uma coisa de agora. E aí ela me deu uns exemplos, uma coisa assim, assim e tal. E eu queria trazer coisas muito interessantes, lançar autores. E eu não tive dúvida. É muito arriscado, trabalhoso, complexo. Difícil. Mas eu falei, vamos. Claro. Como é que corre de uma coisa dessa? Você procurou a vida inteira. Claro. E aí eu falei, vamos fazer. Como é que você quer? Eu quero uma curadoria, quero uma coisa assim, me apresenta as possibilidades, o que você acha. É claro que eu contei com interlocutores, os interlocutores que eu tenho hoje, que são maravilhosos. Então, amigos em vários países, que vão soprando, olheiros, olha, tem um cara aqui fazendo muito sucesso na Argentina, ganhou o prêmio tal, ganhou não sei o que lá, não tem tradução no Brasil. O meu companheiro, Sérgio Caran, que é tradutor, tradutor e excepcional conhecedor de literatura latino-americana, ele simplesmente sabe tudo, quem foi publicado, quem não foi, por qual editora, em qual ano, quem é o tradutor, de tudo do século XX. Então, o Sérgio fala muito, tem uma figura, nunca teve tradução no Brasil, me dá a situação daquilo ali. E eu lendo, eu leio muito, estou atenta, tem uma coisa assim, a minha face escritora, que está falando ali de dentro, é usada na minha curadoria. Eu sei, eu estou ali no meio, eu estou no meio dessas editoras independentes há 20 anos, junto com elas. Claro. Então, eu tenho os amigos, são todos os editores das editoras menores, que estão fazendo esse movimento. Eles estão fomentando isso há muito tempo, trazendo novidades há muito tempo. E aí, eu resolvi usar esse conhecimento. E a Rejane confiou nesse conhecimento. Tudo é muito coletivo, eu dou a ideia, mas a gente lê juntos. Que bom. Mais pessoas, a Rafaela Lamas, que é a editora assistente, gerente de projetos especiais da Autêntica, a gente, todas lemos, a Rejane lê, a Rafaela, eu, a Sônia, a gente põe a Sônia na roda, vem cá, lê isso aqui para ver. E a gente discute muito, avalia, até sair naqueles nomes ali. Compra, traduz, investe nos autores brasileiros, nas autoras, por enquanto foram só, por coincidência, foram mulheres. E eu acho que é um selo, os quatro primeiros foram lançados em abril, e a gente vê que eles estão se espalhando, eles estão chegando. A Rejane faz um investimento em divulgação, um investimento poderoso, e agora são os leitores. Bom demais. Os leitores têm que ler, entender, chegar, gostar. Acho que a gente tem tido muito boas respostas. Hoje a gente vê pelas redes sociais, você descobre, e a gente está vendo, tem alguns livros que foram reposicionados, eles estavam meio perdidos naquele catálogo geral, a gente foi lá e pinçou eles, porque eles são literatura contemporânea, muito boa, e aí eles vêm com uma força diferente. A gente mudou os paratextos deles, mudou as orelhas, está escrito lá, é uma reedição, já estava, mas às vezes eles não chegaram do jeito que tinham chegar. E agora a gente acha que vão chegar. Ana, bom demais. Sempre te ouvir. Obrigado. Uma palavra final sua. Nossa, fala difícil aqui. Eu acho que com essa coisa do múltiplo, como ficou ali no título da nossa conversa, às vezes as pessoas olham, nossa, mas você, o que você acha que é mais bem sucedido? Eu acho, primeiro eu gosto de escrever tudo, todas essas coisas, quero escrever outras. Claro. E cada uma leva para uma coisa muito legal. Então, se eu fosse olhar desses gêneros que você puxou aí, a crônica, a poesia, o infantil juvenil, tem conto publicado por aí. Eu diria assim, quem me levou mais longe foi a poesia. Sim. A poesia me levou a outros países, a festivais de literatura, de poesia, num monte de lugares. Que beleza. Eu não teria ido nesses lugares se não fosse um festival, uma organização que quis incluir o Brasil. E isso é fantástico. Então, o pessoal fala muito poesia, não dá dinheiro, não vende, não sei o que lá, essa coisa, mas já me levou bem longe. Que legal. Levar longe no sentido da tradução também. Claro. Tem um monte de poema traduzido, num monte de língua, que é uma coisa muito legal de ver, de sair. Mas o juvenil não me levou longe, mas... Levou para milhares de salas de aula. Para salas de aula, para leitores que eu não conheço. Eles circulam de outro jeito. Eles me... Em termos de profissionalização do escritor, eles é que me dão relatórios de direitos autorais. Claro. É uma outra... É um outro circuito, é um outro negócio. A crônica leva a outras coisas. Isso. Então, são circuitos. E eu gosto muito de fazer tudo isso. Bom demais. Muito legal. Então, acho que a pessoa que sentir que está afim... Se o olho brilha, vale a pena, não é, Ana? Ah, vale a pena. E é um pouquinho dessa cara de pau. Isso. Sabe, você tem, tem. Claro. Você quer, quero. Bom demais. É bom também. No final dá certo. Muito obrigado sempre. Obrigada, meu anelio. É um prazer sempre conversar com você. O prazer é meu. Obrigado. A você também que nos acompanhou até agora. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.